Fala pessoal que acompanha aqui o canal, tá tudo bem com vocês? A galera me pergunta muito se em pleno 2020 ainda vale a pena você adquirir um PS4 ao invés de um computador gamer. E pessoal, eu vejo que são duas coisas diferentes, você tem experiências diferentes e na minha opinião vale sim muito a pena você ainda ter um console. Inclusive eu tô deixando um link aqui na descrição de um combo muito legal que eu achei, que tem um preço bem bacana e é um combo de PS4 com jogos já, inclusive o GTA V e também o The Last of Us. Cara, simplesmente sensacional, tá com preço bem legal, se você quiser é só você acessar aí o link de referência, acessa lá, confere todos os detalhes, todas as informações e se você adquirir esse combo aí, depois volta aqui no canal e conta pra gente porque vai ser muito legal aí saber a sua opinião e você vai estar ajudando outras pessoas também que acessam aqui o canal a saber aí o que acharam sobre esse combo. Mas é um combo pra adquirir, sair jogando um terabyte aí de armazenamento no PS4 e simplesmente sensacional assim. E por que que eu vejo que é muito bacana você ter um console e talvez, talvez ter um computador gamer, né? É, talvez, talvez não. E talvez ter um computador gamer, eu acabei me embolando ali. É, cara, primeiro ponto, você ter um console, ele é específico pra jogar, você não vai estar estressando o seu computador. Porque normalmente quando você tem um computador, mesmo que você compre ele só pra gamer, daqui a pouco você tá estudando, daqui a pouco você tá trabalhando nele, daqui a pouco você tá fazendo várias atividades e não só jogando. É muito difícil quem pega um computador e quer só jogar. Algumas pessoas vão editar fotografias, vão editar vídeos e tudo mais. Então, na hora que você tem um console, você tem ali algo físico dedicado pra você jogar. Então você vai estressar menos a máquina porque ela foi preparada pra você jogar de fato. Isso vai ser muito interessante. Outro ponto também que eu vejo com computadores gamers é que tem muita gente que quebra, principalmente notebook gamer. Porque é muito confortável você sair da sua mesa, sentar na cadeira e utilizar o notebook no outro colo. Daqui a pouco você quer deitar e jogar deitado. Daqui a pouco você quer jogar no chão, você quer conversar com alguém. Daqui a pouco você tá levando o seu notebook pra cozinha, tá comendo e jogando ao mesmo tempo. Então eu vejo que muitas pessoas estragam muito fácil. Sendo computador gamer ou notebook gamer, o pessoal consegue estragar com bastante facilidade. Quando você tem um console, o que tá na sua mão são os controles. E ali é uma parte que aguenta bastante porrada, aguenta bastante pancada. É difícil você estragar um controle por você tá comendo, fazendo alguma coisa. Então eu vejo que você consegue ter uma experiência e uma durabilidade muito boa pra quem utiliza console, né? Então acho que você ter um PS4 ainda vale super a pena. Conheço várias pessoas que não abrem mão de ter ali o PS4. Principalmente agora que você não precisa ficar comprando tanto CD. Você pode já baixar, né? Das lojas virtuais e tal. Então você consegue já baixar. Você tem aí uma certa economia, né? Pra você não precisar sair de casa, ir lá, escolher o CD, comprar e tudo mais. Você já pode estar baixando das lojas. E eu acho que é uma experiência muito boa, sim. Eu vejo que tem pais que são bem felizes com o filho tendo um console. Do que tendo um computador, podendo quebrar, podendo estressar a máquina e tudo mais. E aí eu acho que vale a pena talvez você investir em um computador separado pra você fazer as suas atividades que você precisa, né? Como estudar, trabalhar e tudo mais. Eu acho que essa separação é importante, pessoal. Quando você coloca tudo em um só, às vezes você vai passar o dia todo ali. Você não vai se mexer, você não vai fazer nada. Então eu vejo que é uma coisa muito importante. E não é à toa que continua ainda o crescimento dos videogames. Eu acho que pro ano que vem, ou daqui dois anos, deve estar saindo cinco aí, né? De fato. Chegando nas lojas. Com toda essa fase aí difícil que todo mundo tem que ficar em casa, né? Isso ainda não aconteceu. Mas eu vejo que o PS4 ainda está muito atual. Os gráficos estão muito bons. Tem uma gama muito boa de jogos. Não adianta também sair um console novo e não ter jogo, né? Então eu vejo que o PS4 dá pra se divertir demais. E tem muita coisa boa ainda. Super recomendo, tá bom? Então é isso. Dá uma olhada no kit que eu deixei aqui na descrição, no link aí embaixo. São jogos sensacionais. É um combo. Adquiri e já saí jogando. É um combo que eu achei mais legal. Eu fiz uma pesquisa lá pra tentar achar o kit mais legal. Pra poder deixar uma referência pra vocês aqui no canal. Encontrei esse bom preço. Jogos legais. 1TB de armazenamento. Top. Adquiri e saí jogando. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você compartilha da mesma opinião que eu, deixa aqui nos comentários. Se você não compartilha da mesma opinião que eu também, comenta aí embaixo. A opinião de vocês é o que mais importa. Não é a minha opinião, não. Vocês é que mandam aqui no canal. Vocês que compartilham. E vocês compartilhando, vocês ajudam outras pessoas também. Tá bom? Então se você já tem um PS4, comenta aqui embaixo o que você acha da sua experiência. Se você garantir esse combo aí, também deixa aqui nos comentários. E é isso. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Trago muito conteúdo de tecnologia, muita coisa boa pra vocês. Se inscrevam e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.